Fala galerinha do canal, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu trouxe vocês pra cozinhar junto comigo, tá bom? Vou começar o vídeo descascando batatas, tá? Um pouco de batata que eu tinha aqui mesmo, eu nem medi a quantidade certinha não Mas se não me engano tinha umas 8, 9 batatas de média pra pequena, tá galera? E eu resolvi fazer essa comidinha e quis compartilhar com todos vocês, tá bom? Então, de antemão eu agradeço todo mundo que tá curtindo meus vídeos, meu canal Curtindo, se inscrevendo, continue me acompanhando pra me ajudar, tá gente? Isso me dá muita força pra continuar Então galera, como vocês podem ver, né? Eu fui descascando as batatas, coloquei nessa vasilhinha, depois lavei as batatas e pus pra cozinhar, tá bom? Que eu vou fazer um purêzinho E logo em seguida, gente, eu coloquei um temperinho pra fritar, tempero caseiro, no óleo Porque eu vou fazer, fiz na verdade, um arrozinho maravilhoso de cenoura Quem nunca fez arroz assim, gente, me conta Eu amo comer arroz assim E é super simples, ralei uma cenoura média, tá vendo? Deu pouquinho a cenoura, tava pequenininha De pequena pra média E deixei fritar um minutinho nesse tempero com essa gordura, tá bom? E mexi bastante Do jeito que vocês estão vendo aí E depois coloquei duas xícaras de arroz É só isso, gente O arroz que a gente faz aqui em casa é assim, sabe? Nem sempre com a cenoura, claro Mas o jeitinho de fazer o arroz é esse aí A gente torra o arroz com tempero, gordura Depois coloca a primeira água e desliga E aí na hora que for almoçar, que for jantar Na hora de servir mesmo A gente vai e coloca a segunda água Pra terminar de cozinhar o arroz E servir, tá bom? Coloquei duas xícaras Aí, ó Como vocês podem ver Fica muito bom, tá, galera? Sugestão de vídeos Podem me mandar, tá, gente? Eu aceito todas as sugestões E gosto de desafios também Gosto de fazer coisas novas Coisas que eu nunca fiz, principalmente Adoro Pra quem não sabe, uma curiosidade A maioria dos vídeos do meu canal A maioria das receitas De 41 receitas que eu já fiz A maioria Foi a primeira vez que eu fiz, tá? Com exceção de pouquíssimas E aí Mexendo E depois eu vou colocar a água A primeira água da arroz Desse jeitinho aí Quando a água tá fervida É melhor ainda, tá? Que aí não para o cozimento No meio do processo, não Mas eu tinha esquecido Coloquei a água em temperatura ambiente mesmo E aí é só deixar cozinhar E desligar Segunda parte da receita, gente É essa almôndega Segunda parte da receita, meu povo Eu vou fazer almôndegas, tá bom? Aí é um temperinho pronto, caseiro E aí tem 500 gramas de carne moída fresca, tá? Coloquei o temperinho A gosto Depois eu coloquei molho inglês Tudo a gosto, tá, gente? E esse é o jeito que eu preparo a almôndega Quem tiver um jeito diferente E quiser compartilhar Pode me mandar também E colocar nos comentários, tá? Molhinho de pimenta Que não pode faltar Um ovo inteiro E o segredinho Para almôndega ficar firminha E não desmanchar Que eu vou mostrar daqui a pouco Aí a gente tem que pôr a mão na massa mesmo, tá, gente? Tem que mexer com a mão mesmo Para ficar bem uniforme E misturar esse ovo com a carne e os temperos Desse jeitinho aí, ó Tá bom? E o pulo no gato é isso aí, gente, ó É a farinha de rosca, caseira, tá? Tinha pão dormido aqui E aí a gente faz a farinha, tá? Para não precisar comprar E é bom que economiza, galera Vamos ter consciência aí Porque hoje em dia está tudo muito caro Aí eu mexo bastante Até formar uma bola única E homogênea, tá? Aí eu coloquei até sentir Que a carninha ia ficar mais firme Para poder modelar Porque o ovo deixa ela mais molinha, né? Isso aí, ó Mexe, mexe, mexe Aí ficou desse jeito E aí eu separei em pequenas porções, tá? De olho mesmo Porque todo mundo me conhece Eu não sou muito jeitosa Tá vendo? Desse tamanzinho aí Teve umas que ficaram maiores Umas um pouco menores E por aí vai Depois disso Eu coloquei uma panela, galera Para esquentar com óleo Tá? Ou gordura Tanto faz Aí coloquei para fritar Olha só E eu vou colocar Essas aondagas no purê Olha que interessante, gente Tá? Coloquei no purê Vou colocar no purê Mais para frente Vou mostrar para vocês, ó Só que aí eu deixo fritar bastante, tá? Coloco todas E nesse momento Nessa etapa É importante que a gente não fique mexendo toda hora Porque corre o risco de desmanchar sim, tá bom? Coloquei para fritar Ela vai mudando de cor mesmo E aí, ó Quando já estava bem torradinho de um lado Eu virei do outro lado Para torrar também Para não ficar crua, tá, gente? Isso é importante Muito importante mesmo E aí eu vou virar todas Ficou assim Essa parte amareladinha Não se assustem É da farinha de rosca mesmo, tá? E reservei Tirei todas as almôndegas e reservei E aí minha irmã, né? Me ajudou Porque sem tripé está muito difícil, gente Mas eu prometo que eu vou comprar um tripé, tá? E aí Ela amassou as batatas Como vocês podem ver Para a gente fazer nosso purêzinho Esse purê está muito famoso, tá, gente? Nas redes sociais vizinhas É... Purê Com almôndega E ficou muito gostoso, tá? Vou falar para vocês que foi muito bom E aí amassa direitinho Com o auxílio de um garfo Ou de um amassador próprio de batata, tá? Para poder fazer o purê Aí, ó Já estava terminando de fritar as almôndegas, tá? Depois que eu reservei E aí Minha irmã colocou manteiga para mim Que eu pedi para ela Porque o purê aqui de casa Tem que ter manteiga Porque eu acho que fica muito gostoso Aí, ó As almôndegas O purêzinho Aí você mexe E aí é a gosto, gente Depois de mexer bastante com a manteiga Até ela derreter A minha irmã colocou leite Vai colocando um pouquinho Mexe Mais um pouquinho Mexe de novo, tá bom? Aí, ó Aí ele vai ficando mais molinho Mais... Lisinho, né? Porque geralmente fica uns pedacinhos Aí eu gosto de mexer bastante Para poder Deixar ele mais lisinho Mais uniforme Fica bem gostoso, tá? Aí, ó Mais um pouquinho de leite Importante Mexe, mexe, mexe Até incorporar o leite com a batata Tá vendo que está ficando mais lisinho? Desse jeito que a gente gosta aqui E isso que a gente vai colocar, galera É cream cheese É a primeira vez que a gente coloca cream cheese No purê E ficou muito gostoso, tá? Pra quem não conhece, é queijo cremoso Deu um diferencial bem bacana aí Aí mexe Até incorporar tudo E depois disso Ficou pronto o nosso purê E a montagem é essa Molho de tomate, tá? Pode ser pronto Ou pode ser um caseiro Que pode deixar a parte Fica bem mais gostoso também Por que que a gente forrou no fundo? Pra não correr o risco de não queimar, tá? Depois eu despejar todo o purê Ficou bem bonito esse purê, gente Coloca tudo Desse jeitinho, tá? Rapa bem E depois a gente vai colocar as almôndegas Uma a uma Tá vendo? Igual minha irmã colocou E eu fui mostrando pra vocês filmando Aí, ó Só que não vai ficar assim não, tá, gente? A gente afunda Almôndega um pouco Na travessa Tá? Aí isso, hein? Minha irmã foi afundando Tá vendo? Isso Ela tem que ficar dentro do purê Dessa forma E isso Depois é só ajeitar Fica muito gostoso o purê assim, gente Purê com almôndega A primeira vez que eu fiz assim Ficou muito perfeito E aí eu dei uma ajeitadinha com a colher E depois pedi minha irmã pra jogar parmesão ralado Esse pacotinho Eu não lembro quantas gramas que vem Mas foi a quantidade suficiente, tá? Até sobrou um pouco Pode colocar mussarela também Vem da preferência da pessoa Como aqui a gente tinha parmesão Aí eu resolvi colocar parmesão mesmo, tá? E depois coloca pra gratinar E olha como que ficou, gente O nosso arroz Com cenoura O purêzinho com almôndega E aqui é uma carne recheada, gente Que eu não mostrei nesse vídeo Mas quem quiser pode pedir Que eu mostre nos próximos vídeos, tá? Ficou muito gostoso Uma comidinha feita com muito amor E com muito carinho E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo, tá bom? Beijo, gente! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto